Olá, tá começando mais um vídeo do Pop Road, eu sou Laila Mansur e hoje vou falar sobre ele que depois de tanta expectativa, mas tipo muita expectativa mesmo, finalmente saiu minha gente, Solar Power da Lorde. Lançado depois de quatro anos de melodrama, o seu último trabalho, ele veio aqui numa pegada bem diferente, meio good vibes da praia assim. Eu mesma nunca tinha imaginado ver uma foto da bunda da Lorde e essa é a capa do álbum né, então realmente inovador. Mais do que isso, ele ainda vai na contramão do que tem sido lançado atualmente, com sons mais orgânicos, mais naturais e menos sintéticos. Só que no fundo ainda tem aquela coisa crítica e ácida que é tão característico dela. Mas qual que é a história por trás de Solar Power? Quais são as influências dele? E por que que a Lorde assumiu essa imagem grátiluz? É pra responder tudo isso que eu estou aqui hoje, então bora falar sobre a história e as referências de Solar Power da Lorde. Para começar, vamos falar então um pouco da história de Solar Power. Como eu falei antes, ele foi lançado depois de Melodrama, que saiu lá em 2017, na época que a gente era feliz ainda e nem sabia. Depois de toda a divulgação desse álbum, dos shows e tudo mais, começou aquela cobrança sobre o que a ela faria depois, né. Mas ela começava a falar que tava chegando, quase um vamos marcar assim, e nunca dava maiores informações. Assim passou 2018, 2019, 2020, sempre com uma entrevista aqui e ali, mas sem grandes detalhes. Sempre deixando aí no ar o que vinha, né. Foi então que nesse maravilhoso ano de 2021, sinta aqui a ironia, a Lorde decidiu aparecer e lançou um livro de fotos, um memorando, de palavra chique, chamado Going South, que mostra um pouco da sua viagem pela Antártica em 2019 com a fotógrafa Harriet Worm. Esse livro é considerado o precursor de Solar Power, porque foi durante essa viagem que veio grande parte da inspiração da Lorde pra escrever as suas músicas. Além do próprio título do álbum, que veio aí desse rolê. Tudo isso em meio a um detox digital que a Lorde tava fazendo, pra se concentrar totalmente nas suas músicas. Logo depois, ainda em junho, foi divulgada a capa do álbum, o que pegou todo mundo de surpresa, até porque, depois de tanto tempo sem ver a cara da Lorde, a gente foi apresentado a um ângulo diferente dela ali, né. É claro que isso viralizou e ganhou memes maravilhosos. O Twitter, aquele dia, foi a loucura, assim. No mesmo mês de junho, foi lançado o primeiro single de todos, Solar Power, já com clipe, que saiu num dia de eclipse solar, o que foi uma ótima estratégia de marketing, diga-se de passagem. E aí já dava pra perceber a pegada que ia vir a Lorde agora. Da praia, assim, super o cool, quase um live action da Moana. E muita gente comparou Solar Power com outras músicas, como Sympathy for the Devil, do Rolling Stone, Freedom 90, do George Michael e Loaded, do Primal Screen, que é considerada a mais parecida de todas. Boatos de que é tão parecido, que a Lorde ficou um pouco preocupada e ligou pros caras do Primal Screen pra explicar que não era um plágio, que, na verdade, foi sem querer que ficou tão parecido assim. Mas eles levaram super na boa e acabou tudo bem no final. Antes do lançamento oficial do álbum, outros dois singles ainda foram divulgados. Primeiro veio Stone It at the Nail Saloon, que é uma brisa meio reflexiva sobre a vida, sobre os ciclos que a gente passa e as mudanças que a gente enfrenta e ainda vai enfrentar. Tudo muito lindo, poético, profundo, assim. Depois veio Moody Ring, que por algum motivo me lembra Because dos Beatles, que já ganhou clipe. E eu adoro que ele é super irônico, aparece aí a Lorde Loira, com vários cristais e coisas místicas, zoando todo esse movimento de espiritualidade e bem-estar que veio com as redes sociais. E pra mim a escolha desses três singles foi muito bem pensada, porque eles representam exatamente o que é o Solar Power. Natureza, reflexões brisadas e uma crítica à fama e à sociedade. A música Título, por exemplo, traz essa pegada folk, meio psicodélica, à la Sgt. Pepper, fazendo um grande culto à natureza, como também acontece em Oceanic Feelings. E uma curiosidade é que a Lorde tem sinestesia, que é uma espécie de mistura de sensações. No caso da Lorde, há uma mistura entre sons e cores. Ela sempre relaciona essas duas coisas. Sendo que no caso de Solar Power, ela diz que é um álbum dourado, verde e azul. Ou seja, o sol, a grama e o mar. Isso, inclusive, aparece na letra da música Título, onde ela fala sobre acid green e aqua marido. Seria, no caso, o verde e o azul. Já Stonet at the Nail Salon é muito reflexiva, como acontece em Big Star, Leader of a New Regime, Dominos e Secrets from a Girl. Essas músicas me deram a impressão que a Lorde tá passando ali por uma crise da juventude. Sobre uma reflexão da sua vida e de como é esse amadurecimento. Enquanto uma pessoa que tem a idade dela, eu super identifiquei isso. Eu acho que é justamente o pensamento dela sobre o que é o crescer, né? Só que ela traz isso de uma maneira muito bonita, muito poética. Que é uma grande característica dela, né? Letras maravilhosas. Mood Ring traz uma visão crítica da sociedade e da fama, que aliás, pra mim, é o principal tema desse álbum. É o que mais aparece ali em várias outras músicas. The Past, por exemplo, que tem uma pegada meio pior, conta a história da própria Lorde. E de como ela não se identifica e não faz parte desse universo aí do glamour das celebridades. O mesmo acontece em Failing Fruit, California e The Man With The Ex. Onde ela desconstrói essa ideia que a gente tem de fama. Onde ela mostra que é tudo uma mentira, que nada daquilo ali é verdade. E o escapismo dela no meio disso tudo é entrar em contato com a natureza. Estar ali no mar, na grama, esquecer que ela faz parte desse universo de celebridades. E pra reforçar toda essa ideia, são usados muitos sons orgânicos nesse álbum. Como violão, instrumentos acústicos e até cigarras. Sim, aparecem cigarras em algumas músicas. Tem ainda a participação de outras artistas como Phoebe Richards e a Robin. Que fazem backing vocal e uma declamação em algumas músicas. E não dá pra esquecer que um dos compositores e produtores aí é o Jack Antonov. Que dá pra perceber bastante, aliás, por todo o estilo usado. Ele tem o padrão clássico dele, né? Deixa ali sua marca registrada mesmo. Foi assim que a Lorde lançou o seu disco da maconha como ele já tá sendo conhecido. A ideia era fazer o disco do LSD muito mais psicodélico. Mas ele acabou ficando mais leve do que o esperado. Com várias referências como Natalie Imbruglia, Nelly Furtado e All Sands. Além, é claro, os artistas folk dos anos 70. Como a Carole King e a Joni Mitchell. A Lorde conseguiu inovar totalmente o seu estilo. Trazendo uma coisa mais leve e muito inovadora. Eu amo como ela é sempre do contra. Porque assim, a gente tá no meio de uma pandemia. Caos mundial. E aí ela chega só da paz e amor. Praia, felicidade, né? Deve ser isso que significa ser neozelonesa. Porque se ela morasse no Brasil, provavelmente não seria assim. E pra reforçar toda essa pegada aí natural. Ela nem lançou em CD. Por questões ambientais mesmo. Esse álbum só tá disponível nos ambientes digitais. Como streaming e tudo mais. E em LP. De vinil. E deu super certo tudo isso. Porque essa foi a maior estreia de todos os tempos da Lorde. Sendo que basicamente todas as suas músicas ficaram no top 50 da Apple Music. E já tem turnê planejada por aí. Pra fevereiro de 2022. Por enquanto só nos Estados Unidos. Na Europa. E na Nova Zelândia. Vamos agora pro quadro desse vídeo. Que hoje vai ter relação com a sinestesia da Lorde. Quando eu tava ouvindo o Solar Power. Eu fiquei pensando sobre o que ele me lembrava. Que sensações ele me trazia. E é isso que eu vou falar aqui agora. Esse é o Comparações Cinestésicas de Solar Power. Van Gogh é um dos pintores que mais me admira nessa vida. E eu lembrei muito dele enquanto tava ouvindo esse novo álbum da Lorde. Principalmente pelas cores que ela falou que tem o Solar Power. O amarelo, o verde e o azul são muito presentes na obra do pintor holandês. Que também representa bastante a natureza. Então tem tudo a ver aí, viu? Eu sou suspeita pra falar sobre Van Gogh. Mas vale a pena ouvir Solar Power e ver as obras dele, né? Em relação ao cinema. Solar Power me lembrou muito de Yellow Submarine dos Beatles. Esse é um filme de animação que foi lançado lá na década de 60. E conta uma história baseada nessa música deles. Tem toda ali a representação do amarelo e do azul também. Além, é claro, da psicodelia que é muito forte no roteiro. É uma brisa muito maluca. Em relação à literatura, Solar Power me lembrou muito os poemas de Paulo Lemir. Ele fez parte do movimento Poesia Marginal. Que surgiu aqui no Brasil na década de 60, 70. E que criticava muito a ditadura militar. Mas de maneira indireta. Nada rebuscado. Bem cotidiano mesmo assim. Os seus poemas tiveram muita influência do movimento de contra a cultura. E dos hippies. Que tem tudo a ver com a psicodelia de Solar Power também, né? Esse foi mais um vídeo do Pop Road. Eu espero que vocês tenham gostado. Então aproveita, ó. Se inscreve aqui. Curte. Comenta. Vem me seguir nas minhas redes sociais. Tanto no Twitter, quanto no Instagram. E no TikTok. Arroba Laila Mansur. E arroba canal Pop Road. E vamos conversar por aí, né? Beijo!